Olá, bom dia! São 10 horas e 53 minutos desta segunda-feira, 26 de janeiro de 2015. E, excepcionalmente, pausa nas férias para fazer, junto com você que está aí do outro lado, uma edição especial do programa Agora, o programa da comunidade. Faz questão de mandar aquele abraço e aquele alô especial para você que nos acompanha em Tefé pelo canal 28. Alô, Tefé! Faça com a gente essa grande rede de informações para as comunidades. Você que está em Parintins também nos acompanha ao vivo pelo canal 20, no comando do Tadeu de Souza, depois da edição do Agora, tem o Agora Parintins. E é para você, parintinense, que eu dou também as boas-vindas, o bom dia especial de toda a equipe que faz o programa agora, o programa da comunidade. Seja bem-vindo! Você que nos acompanha na região metropolitana de Manaus, você que está no Careiro da Várzea, no Careiro Castanho, em Manaquiri, você que está em Manacapuru, aqui pertinho da gente, em Iranduba, no Cacau-Pireira, muito obrigado pela sua audiência. E a partir de agora, os números do programa estão abertos para a sua participação. 3-3-0-7-3-9-5-1, 3-3-0-7-3-9-5-2. E ainda tenha, claro, sua participação especial pelo nosso WhatsApp. O 981-16-3529 está pronto para receber a sua fotografia. Olha, meu amigo, participe! Faça a sua sugestão de reportagens, porque a nossa equipe de produção, essa você sabe, não brinca. Não brinca em serviço! Já está a postos para receber sempre com muito orgulho e muita tranquilidade a sua participação no Agora, que está aqui também para dar um bom dia especial, meu amigo Gato Júnior, para o meu amigo Carlinhos, que em minha homenagem deixou a barba crescer, é verdade, Carlinhos? Tudo bem, meu amigo, pega aqui na minha mão, fazia tempo que eu não lhe via, pois não é? Quase uma semana. Dois semanas. Tudo bem, Carlinhos? É que é a moda, né? Está pegando a moda e o homem barbado, né? É? E com esse negocinho branco aqui também, rapaz. É, é, é o charme. É o charme, é? É o charme. É o repórter cinematográfico lá do Tadeu de Souza em Parintins, que sempre apoia as atividades do Agora, Parintins. E ele mandou, rapaz, eu acho que oito litros de tucupi de Parintins para o meu amigo Gato Júnior, que está nessa câmera aqui, que fez aquele tacacá especial. Então, primeiro beijo bodozinho, vai para o Iziel, lá em Parintins. Rapaz, mas está afinado esse beijo bodozinho do seu Carlinhos. O outro, eu queria que você mandasse para o Ulisses Moraes, que está nos assistindo nesse momento, lá no São José. E aí a gente aproveita, mandando esse beijo para o Ulisses, para todo mundo que nos acompanha lá na Zona Leste de Manaus, no São José, no Zumbi 1, 2, 3, lá no Puraquequara, na Colônia Antônio Aleixo, pessoal do Grande Vitória. A paz está todo mundo ligado com a gente e merece esse beijo especial, bodozinho. Aê, seu Carlinhos, muito obrigado pela participação, um ótimo dia de trabalho para a gente. Você que está em casa, obrigado pela audiência. A partir de agora, nós vamos conferir, é claro, os destaques do Agora Impresso, o Jornal da Comunidade. Você sabe, desde cedo nas bancas, por apenas R$ 0,25, a nossa equipe de jornaleiros competentes estão ali, por exemplo, no Terminal 3, no Terminal da Cidade Nova, vendendo o Agora Impresso com aquela alegria. Às vezes lhe abordam ali no Sinal, naquela paradinha que você faz estratégica de manhã, às vezes com um pouco de sono, principalmente quando é segunda-feira, né? Aí o jornaleiro leva para você a edição como essa aqui, a edição de número 1004 do Agora Impresso, que está desde cedinho nas bancas, trazendo todas as informações. De comunidade a destaque de polícia, tudo você encontra aqui. Se você é noveleiro, fã de novela, também vai ter informação de novela. Se você gosta de jogar na loteria, por exemplo, fazer aquela aposta especial, vai encontrar o resultado das loterias. E, meu amigo, vou dizer uma coisa. Para você que ainda está meio desocupado em casa, que assistiu ontem a vitória do Flamengo aqui na Arena da Amazônia, mostra aí, Gato Júnior, essa tu vai gostar de mostrar, né? Tenho certeza. Que acompanhou aí a vitória do Flamengo e que hoje, nessa segunda-feira, não sabe o que fazer, está meio desempregado da vida, quero dizer uma coisa para você, meu companheiro. No Agora Impresso também tem oportunidade de trabalho. No classificado, é só abrir aqui, olha, já tem uma porrada de oportunidade de trabalho, de serviço. Não tem desculpa. Levante-se, meu amigo. É claro que agora não dá muito tempo, não, né? Mas daqui a pouco, depois do almoço, você se vira, meu amigo. Se levanta porque tem trabalho para todo mundo. Esse é o Agora Impresso, ano 3, edição 1004, deste 26 de janeiro de 2015. Edição especial que eu vou com muito carinho, porque tem aqui a foto do Flamengo e do time do Flamengo. Jogar aqui para o meu amigo Gato Júnior. Muito bem. Me dá aqui o portal Em Tempo na tela, diretor. www.entempo.com.br As informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Há um clique do seu computador, tablet ou celular. Você acessa muito rapidamente. Além disso, se quiser acessar enquanto escuta a música, tem a oportunidade de ouvir a Rádio Web em Tempo, que também tem um link especial aqui. Ou seja, você tem acesso às informações, tem acesso às notícias e ainda por cima, ouvindo uma seleção especial de músicas muito bem feitas ali pelo meu amigo Lobinho e o meu amigo Emir Fadu. Todos dois estão nesse momento ligados na Rádio Web em Tempo e no programa agora. Se quiser também rever aquela reportagem, por acaso, que tenha saído aqui no programa agora ou no Jornal Em Tempo, é só ir aqui embaixo na seção de vídeos. Clicou e, por exemplo, você vai ver reportagens como essa aqui. Olha só a abertura do Jornal Em Tempo aqui, né? Mostrando a apreensão de madeira feita pelo Batalhão Ambiental aqui na capital amazonense. Isso e muito mais é facinho, facinho. www.emtempo.com.br, tá certo? Quero falar uma coisa para você que está me acompanhando aí do outro lado. Hoje, é claro, você deve estar sentindo falta da minha amiga Marcia Lasmar. Ela não está aqui no estúdio, mas a gente fez aqui uma troca especial. Eu dei uma pausa nas férias por um motivo bacana, porque hoje a gente tem uma ação muito legal e por isso que a Marcinha não está no estúdio. Ela está em externa para falar com a gente ao vivo lá da zona norte da capital. Bota a Marcia Lasmar na tela que eu quero dar um bom dia especial para ela e para que ela também possa dar um bom dia especial aos nossos telespectadores. Olá, Marcinha! Bom dia para você! Deu certo a hashtag voltazinho, alguma coisa assim, né? Olá, Amaral! Um ótimo dia para você! Eu sabia que ia dar certo, viu, Amaral? Um ótimo dia para quem está em casa ouvindo a gente aí. Eu instalei, eu coloquei lá uma hashtag no meu Instagram, hashtag voltalogozinho e deu certo. Furei tu as férias e hoje você está aí apresentando o programa, enquanto eu estou aqui na zona norte da cidade para trazer informações ao vivo para todo mundo que está em casa. Olha só, eu tenho uma super novidade, uma coisa muito legal para quem está precisando comprar material escolar, está precisando comprar produtos de armarinho, está precisando comprar um monte de coisas que vai encontrar tudo agora em uma só loja. Hoje a gente está transmitindo aqui do Tropical Multiloges, aqui do Shopping Via Norte, e a gente vai trazer todas essas informações para você que está aí do outro lado para economizar o dinheiro da passagem de ônibus, viu, Amaral? Que não vai mais precisar fazer várias viagens até o centro da cidade, nas três lojas. Quem mora aqui na zona norte vai encontrar tudo o que as três lojas do Tropical Multiloges, que fica na Saldanha Marinho, Leovigio do Correio e também na Terreiro Aranha tem. E vai encontrar tudo aqui. E daqui a pouquinho eu vou voltar com todas as informações, e principalmente o que está esquentando a cabeça dos pais aí, que são os materiais escolares. Aqui também tem, viu? E tem também material de carnaval para quem está pensando em brincar aí, em fazer a folia do carnaval, vai encontrar tudo isso aqui na Tropical Multiloges, viu, Amaral? Agora, Amaral, olha, eu preciso avisar, preciso lembrar você que você pediu beijo aí, beijo peixinho para quem trouxe camarão para o tacacá aí do Gato Júnior, beijo peixinho para um monte de gente. Tem que mandar um beijo aí, bodozinho também, para o meu marido, Robson Teixeira, viu, que é aniversário dele hoje. Ora, mas... Para o Carlinhos aí, depois mandar um beijo, bodozinho dele. Não, vamos fazer, vamos fazer assim, Marcinha, vamos fazer assim, vamos fazer de uma maneira especial. Você aí do outro lado vai mandar aquele beijo peixinho, coração explode. Então, prepara o assistente para segurar o microfone, porque esse beijo especial, meu amigo, é para o seu Robson Teixeira, o esposo da minha querida amiga, Márcia Lasmaia, meu amigo também, gente finíssima, que está fazendo aniversário hoje, Robson, aquele abraço e aquele beijo especial do programa da comunidade. Prepara o beijo aí, Marcinha, que eu vou te dar um tempo, que é para o seu Carlinhos mandar o bodozinho daquele. Primeiro manda o bodozinho daqui. Vai lá, Carlinhos, beijo bodozinho para o Robson Teixeira. Aquele beijo especial. Segura aqui para mim, Paulinho, que vai ser. Aê! Agora sim. Lá vai, lá vai, hein. Beijo especial com o Deleio, Marcinha. Deixa eu te falar uma coisa. Pessoal, o pessoal está aqui perguntando como é que vai ser comemorado esse aniversário. Aí, a Luana Lima está dando a sugestão, dizendo ela que vai ter sanduíche com pão integral. Esse não falta, aquele misto quente, vai ter? Não vai ter sanduíche ainda, porque graças a Deus que a Nidinha, que é a irmã dele, a minha cunhada linda, ainda está em casa. Ela vai se encarregar de fazer a jantazinha dele por enquanto. Mas o mês de janeiro está acabando. Fevereiro que o aguarde, viu, Maralco? Ele vai voltar a comer misto. Eita, beleza. Está certo, Marcinha. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Bom dia para você e para toda a equipe que hoje faz a externa e a transmissão ao vivo. Você que está em casa, muito obrigado pela audiência. A partir de agora, meu amigo, já começou. É o programa da comunidade, são 11 horas e 4 minutos, sua participação é importante. Vou chamar a vinheta e você liga e participa com a gente, porque o programa agora já está no ar. Música